Abençoa, de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier Deixa que a bênção de Deus te alumie o coração, para que saibas abençoar. Ninguém prescinde do amor para viver. Observa os que marcham, desdenhosos, ignorando-te a presença, habituados à convicção de que o ouro pode comprar a felicidade. Abençoa-os e passa. Ninguém conhece o rochedo em que o barco da ilusão lhes infligirá o derradeiro travo de angústia. Vês, inquieto, os que se desmandam no poder. Abençoa-os e passa. Muitos deles simplesmente arrastam as paixões que os arrastarão para o gelo do ostracismo ou para a cinza do esquecimento. Contemplas, espantado, os que são portadores de títulos preciosos, a te exigirem considerações e tributos especiais. Abençoa-os e passa. O tempo cobra-lhes a aflitivo imposto da alma pelas distinções que lhes conferiu. Ouves, triste, os que injuriam e amaldiçoam. Abençoa-os e passa. São eles tão infelizes que ainda não podem assinalar as próprias fraquezas. Fitas, admirado, os que fazem tábua rasa dos mais altos deveres para desfrutarem prazeres loucos, enquanto a vitalidade lhes robustece o corpo jovem. Abençoa-os e passa. Amanhã surgirão acordados em mais elevado nível de entendimento. Se alguém te fere, abençoa. E se esse mesmo alguém volta a ferir-te, abençoa outra vez. Não te prevaleças da crueldade para mostrar a justiça, porque a justiça integral é de Deus e todos viverão para conhecê-la. Se teu filho é rebelde e insensato, abençoa teu filho, porque teu filho viverá. Se teus pais são irresponsáveis e desumanos, abençoa teus pais, porque teus pais viverão. Se o companheiro aparece ingrato e desleal, abençoa teu companheiro, porque continuará ele vinculado à existência. Se há quem te calunia ou persegue, abençoa os que perseguem e caluniam, porque todos eles viverão. Humilhado, batido, esquecido ou insultado, abençoa sempre. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Inquirido certa vez pelo apóstolo quanto ao comportamento que lhe cabia perante a ofensa, afirmou Jesus, Com isso, o divino mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade, tê-la-á como fogo nas próprias mãos. Com isso, o divino mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se,